Na hora de estudar a História do Brasil, muita gente me pergunta se vale a pena ler o Boris Fausto. Será que ele não é muito superficial, não é muito basicão? E principalmente quando eu comparo com outros livros tão bons ou melhores de História do Brasil, a coleção História do Brasil na ação, o Brasil, uma biografia e outras sínteses excelentes que tem disponíveis para ler, porque, no se aceder o nível que a prova cobra a História do Brasil, será que não precisa de mais do que o Boris Fausto? E certamente precisa, mas vamos discutir hoje o quanto que o Boris Fausto é ou não basicão, o quanto que ele serve ou não para a prova. Esse temor do nível de profundidade do concurso e, portanto, da adequação ou não do Boris Fausto, se intensificou muito depois de 2017, porque as pessoas ficaram preocupadas em de onde vão ler, economia, de onde vão ler, colônia. Então eu vou te mostrar itens dessa prova, dos que foram mais discutidos, mais debatidos, mais polêmicos, geraram mais dúvida e mais recursos. Se eles têm alguma coisa a ver com o Boris Fausto ou não, e se tem em que medida. Vou percorrer itens desde colônia até república, até as questões mais recentes de república, sobre o final da ditadura, até a redemocratização, para que a gente tenha uma possibilidade de ter uma resposta efetiva para isso, diante das questões, independente da opinião desse ou daquele professor. Vamos para as evidências concretas. Por exemplo, questão de ditadura, começando de frente para trás. Citava o Boris Fausto no enunciado. Podemos considerar a Constituição de 1988, marco que pôs fim aos últimos vestígios formais do regime autoritário. A abertura, que foi iniciada pelo Geisel em 1984, levou mais de 13 anos para desembocar no regime democrático. Só o levar mais de 13 anos já fez muita gente achar que esse era o item para julgar certo e errado. Era só o anunciado. Considerando o trecho de texto apresentado acima, julgue os itens seguintes. O item 2, por exemplo, dizia assim. O governo Geisel iniciou a liberalização do regime militar, a chamada de extensão, de modo controlado, com o objetivo de construir uma democracia conservadora. Quem sabia a resposta ficou, pelo menos, na dúvida hesitante em relação à democracia conservadora. Olha esse trechinho do Boris Fausto, no entanto. O governo Geisel se associa ao início da abertura política, que o general presidente definiu como lenta, gradual e segura. Na prática, a liberalização do regime, palavras transcritas, chamada a princípio de distensão, seguia um caminho difícil, cheio de pequenos avanços e recursos. Isso se deveu a vários fatores. De um lado, Geisel sofreu pressões na alinhadura, que mantinha muito a sua força. De outro, ele mesmo desejava controlar a abertura no caminho de uma indefinida democracia conservadora. Modo controlado, democracia conservadora. Está muito claro que, nesse caso, a banca tirou o item ipsis literis do Boris Fausto. Será que não é coincidência? Será que é sempre assim? Isso acontece em mais questões? Essa citava o Boris Fausto anunciado. Vamos ver outros exemplos, então. Vamos recuar mais no tempo. Primeira República. Economia, que atemorizou tanta gente. Devo ler o quê para a economia? Vou ler os livros que eu leio para a história econômica, na prova de economia? Ou leio o quê? O capítulo de economia do Estado do Brasil na ação? Vamos ver. Primeira República se caracterizou pelo regime oligárquico, politicamente, pela economia agroexportadora. Com relação a esse assunto, o julgo a gente vai seguir. O item 3, que todo mundo ficou na dúvida, muita gente errou, a gente deixou em branco com o temor de errar. Dizia assim, no governo de Epitácio Pessoa, a valorização do preço internacional do café, com consequente ingresso de grande quantidade de moeda forte, desvalorizou o câmbio e causou a inflação. Essa, ninguém nem passou perto de dizer que era superficial. Tem quatro partes aí. Valorizou o preço do café, ingressou grande quantidade de moeda forte, câmbio se desvalorizou e causou a inflação. No Bairos Faust, ele está falando disso nesse curto trechinho. As emissões maciças de moeda, feitas por Epitácio Pessoa entre 2021 e 2023, para realizar a terceira valorização do café, foram responsáveis pela desvalorização do câmbio e pela inflação. Daqueles quatro termos, dois estão aí. Desvalorizou o câmbio e gerou a inflação. Epitácio Pessoa, no entanto, está fazendo isso ao valorizar o café. Quer dizer, os preços estavam em queda, não em ascensão. Então, a causalidade aqui são as emissões maciças de moeda e não o que está apontado no item. Portanto, ele está errado. Na mesma questão, um item sobre política. Embora os chamados cronés constituíssem um grupo importante para a sustentação do sistema oligárquico, os seus interesses concorriam com os de outros atores políticos, cuja participação na condução do governo da Primeira República era também significativa. Não tem nada de superficial nessa discussão. Aliás, ela é bastante sofisticada. E o Boris Fausto trata dela. Se de um lado o fenômeno do coronelismo se associa à Primeira República, do outro lado seria errôneo dizer que a República pertenceu aos coronéis. No parágrafo seguinte, um pouco adiante no texto, ele diz Em primeiro lugar, lembremos que outros grupos, expressando diversos interesses urbanos, tiveram um papel significativo na condução da política. Já torna o item certo. Ele vai além. Além disso, apesar de serem importantes para a sustentação da base do sistema oligárquico, os coronéis dependiam de outras instâncias para manter seu poder. Entre essas instâncias, destacava-se nos grandes estados o governo estadual, que não correspondia a um ajuntamento de coronéis. Então, a República, se não pode ser chamada a República dos Coronéis, ela pode, sem dúvida, ser chamada a República Oligárquica, mas são coisas diferentes. Ver como é sutil a discussão, como ela é sofisticada, fina. Os coronéis forneciam votos aos chefes políticos dos regimes que vivem o Estado, mas dependiam deles para proporcionar muitos dos benefícios esperados pelos seus eleitores. E Colônia. Colônia, muita gente olhou e falou, bom, cinésio, ferrou. Tem que ler ele todo. Tem que voltar para o século XVI. Ler a parte de navegantes. Ler depois a parte de bandeirantes. Depois também de diplomatas que tiveram a questão só de tratados também. Parece isso, à primeira vista, né? A questão 44 dava essa impressão. Veja, no final do século XVI, os portugueses tinham posições fortificadas na Foz do Rio Amazonas e na Rio da Prata. Século XVI, Foz do Amazonas, Foz do Prata. O cinésio, de fato, está falando isso. Século XVII, período de grandes bandeiras paulistas, época de fundação de Belém, Rio Amazonas e seus afluentes. 1680, ainda século XVII. Sacramento, fronteira natural do Prata. Então, século XVII, Amazonas, Prata. No item estava século XVI, ficou claro de onde a banca tirou. Só a impressão inicial, no entanto. E quem fica com impressão inicial no CCD acaba deixando muita coisa de fora. Veja que os outros três, dos quatro itens dessa questão, não estavam no cinésio. Com a finalidade de garantir a efetiva ocupação da região de São Vicente, no atual litoral paulista, o Martim Afonso de Souza deu início, para a ordem da coroa portuguesa, às concessões hereditárias de terras portuguesas que traziam com esse objetivo na sua expedição. Essa, eu já mostrei em outros vídeos, que foi transcrita quase integralmente. As considerações políticas levaram à coroa portuguesa a convicção de que era necessário colonizar a nova terra. A expedição do Martim Afonso de Souza representou um momento de transição entre o Velho e o Novo Período, que tinha o objetivo de patrulhar a costa, estabelecer uma colônia pela concessão não hereditária de terras aos povoadores que trazia, e explorar a terra, tendo em vista a necessidade da sua efetiva ocupação. As mesmas palavras em vários pontos do item, que não é nada superficial e nada fácil. Essa muita gente errou, inclusive. Repara, portanto, que você pode encontrar as informações do cinésio, quase todas, né? A concessão não hereditária de terras, talvez não. Mas você vai demorar muito mais lendo o cinésio inteiro do que lendo aquele capítulo chato de 100 páginas sobre colônia no Boris Fausto. E por isso muita gente, inclusive, deixa o Boris Fausto de lado, né? Para nesse capítulo que é chatão. É chatão, mas está te dando a prova, né? Quer ver? Está em dúvida ainda? As capitaneias hereditárias foram concedidas a militares portugueses, que recebiam as doações como reconhecimento por serviços prestados à coroa, bem como para reforçar a defesa do território colonial e facilitar a sua exploração. Eram militares ou não? Há indícios, diz o Boris Fausto, de que Martim Afonso datava no Brasil, quando Dom João III decidiu-se pela criação das capitaneias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 quinhões, por uma série de linhas paralelas, de litoral até Tordesilhas, isso já foi questionado na historiografia, sendo as quinhões entregues aos chamados capitães donatários. Capitães donatários construíam um grupo diversificado, no qual havia agentes da pequena nobreza, burocratas e comerciantes, tendo em comum suas ligações com a coroa. Nenhum representante da grande nobreza se incluía na lista dos donatários. E o último item nem era difícil, né? Só vou botar aqui para você terminar o vídeo sem a menor dúvida da relevância do Boris Fausto. A doação de terras pelos capitães donatários a sesmeiros deu origem à formação de latifúndios. Essa é fácil de resolver, mas olha como é que ela veio do Boris Fausto, quase para esses litros também. Parte dos tributos devidos à coroa cabia também aos donatários. A atribuição de doar sesmarias, tá? Doar terra lá no item, é importante, pois deu origem à formação de vastos latifúndios. A sesmaria foi conceituada como uma extensão de terra virgem, cuja propriedade era doada a um sesmeiro. Doação de terras a sesmeiro por capitães donatários. As mesmas palavras. E para tirar a prova dos nove, no item diz, deu origem à formação de latifúndios. No Boris Fausto diz, deu origem à formação de vastos latifúndios. Não há dúvida, portanto, de que se você for procurar um livro que seja essencial, indispensável, a primeira leitura para a história do Brasil no CACD, para a economia, para a colônia, para a república, para o que for, mesmo que a banca faça a prova difícil, o Boris Fausto é o primeiro passo. Não há dúvida. Eu brinquei um tempo atrás, quando o Servo estava na banca, que o livrinho dele, que tem capa vermelha, era uma bíblia do CACD. A bíblia é vermelha, como eu chamei na época. Hoje já é a capa azul, mas enfim, também não é marmilha, então não importa a cor. E quando o Dorotheoto lançou o livrinho dele, História das Relações Internacionais do Brasil, a capa é vermelha e preta, eu chamei de bíblia rubro-negra. Então agora talvez a gente esteja diante, talvez não, estamos diante de uma bíblia do CACD. Só que essa é uma bíblia verde e amarela. Portanto, na próxima vez que você for procurar um livro de história do Brasil para ler, como livro de camiseira, o primeiro livro, a letra mais importante, mesmo com essa prova, que não é nada fácil, nada superficial, você veja que tem um nível de dificuldade delimitado. Então, talvez a coleção História do Brasil na ação em cinco volumes não seja a primeira leitura. O Brasil, uma biografia, talvez não seja a leitura mais adequada para começar. Talvez você esteja desviando o seu tempo, que já é escasso, para livros que vão saindo. As pessoas, cada ano que sai um livro novo, acham que aquele é o livro da vez, isso aconteceu com esses exemplos que eu citei, mas a banca tem um padrão consistente, historicamente, de manter o esqueleto da prova em torno dos mesmos livros há vários anos. E o Boris Fausto, entre esses livros, tem um destaque absolutamente inequívoco. Esse é um vídeo de uma série que eu tenho chamado de De Onde Vem o TPS. No meu canal do YouTube você pode consultar outros que mostram outros exemplos de questões e de onde elas estão saindo, de onde a banca está tirando para você saber por onde começar a ler, a estudar para o CACD. Te vejo na próxima. Tchau.